Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, se você é novo por aqui eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas em contas de maquil ou outras histórias, então se você gosta desse tipo de conteúdo não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só comentar aqui embaixo que eu noto tudo e tento trazer o mais rápido possível e para quem não está entendendo absolutamente nada, né? Estou aparecendo aqui na sexta caso vocês não tenham percebido, né? Hoje é sexta-feira 13 e eu amo Halloween, eu amo fazer vídeos temáticos então por que não fazer um vídeo especial de sexta-feira 13, né? Então eu fiz para vocês, espero que vocês gostem, então chega joar e vamos ficar de hoje O Lago Crescent fica no extremo noroeste do estado de Washington, dentro do Parque Nacional Olímpico Ele é relativamente distante da agitação das cidades, com a cidade de Piedmont na parte norte e a próxima maior cidade sendo Port Angeles, a cerca de 27 quilômetros de distância Ele surgiu pelo recuo das geleiras durante a última idade do gelo, tendo uma profundidade desconhecida mas o que se sabe é que existem partes mais profundas do que 305 metros, o que é bem fundo sendo oficialmente o segundo lago mais profundo de Washington, perdendo apenas para o Lago Chilean O Lago Crescent é conhecido por suas águas azuis brilhantes e praticamente transparentes por conta da falta de nitrogênio na água Ele fica localizado em uma área recreativa popular, que tem diversas trilhas bem famosas da região mas, apesar de ser um lugar realmente muito bonito, ele carrega uma série de mistérios um tanto quanto bizarros Começando com uma lenda, claro Reza a lenda, que há muito tempo atrás, quando a Península Olímpica era bem diferente de hoje em dia Uma tribo conhecida como Cleland entrou em guerra com uma outra tribo conhecida como Kileut Mas toda essa guerra, essa luta e tal, essa violência, acabou irritando, e muito, uma montanha gigantesca de 1400 metros E como ela ficava logo acima do lago, ela decidiu assim, vou jogar pedra em todo mundo e acabar com essa guerra E foi isso que ela fez Então ela jogou as pedras e isso fez com que o vale se dividisse em dois Formando assim o Lago Sutherland e o Lago Crescent E aparentemente, isso funcionou, a guerra realmente parou Não sei se porque todo mundo morreu, porque eles foram atingidos por pedras gigantescas Ou se porque realmente foi dividido ali, um ficou com um lado, outro ficou com outro Porque pensando agora, eu acho que realmente foi essa a segunda opção, né? E isso fez com que os moradores locais começassem a acreditar a partir daquele momento Que o lago era amaldiçoado E na verdade, muitas pessoas acham isso até hoje Considerando que muitas pessoas desapareceram de formas extremamente misteriosas Exatamente no Lago Crescent Em julho de 1929, por exemplo Um homem chamado Russell Warren pegou a sua esposa, Blanche No hospital de Port Angeles E depois eles foram comprar uma nova máquina de lavar Porém, quando eles estavam a caminho para o acampamento madeireiro mais próximo da costa do Pacífico Eles simplesmente desapareceram sem deixar nenhum rastro E a última vez que eles foram vistos foi dentro do carro Indo para o oeste, apenas alguns quilômetros do Lago Crescent Lembrando que isso aconteceu em 1929 Mas em 2001, tipo assim, muito tempo depois Alguns detetives que estavam tentando solucionar esse caso Eles encontraram o que parecia ser a tampa da máquina de lavar Obviamente, dentro do lago E em 2002, aparentemente o carro do casal foi encontrado Mas ainda sem nenhum sinal deles O carro estava em um ponto conhecido como Ambulance Point Que ganhou esse apelido depois de um acidente na década de 60 Quando uma ambulância caiu na água E apesar de um médico ter conseguido se salvar O paciente que estava na ambulância não teve a mesma sorte E até hoje, o caso de desaparecimento de Russell e Blanche permanece um mistério Então, vamos para o caso de hoje No dia 6 de julho de 1940 Dois pescadores, acredito que eram pai e um filho Foram pescar no Lago Crescent Na esperança de encontrar uns peixinhos, uns peixões Fazer a refeição do dia Mas, definitivamente, eles não encontraram peixe E pouco tempo depois, eles perceberam um objeto flutuando na água Então, eles decidiram chegar mais perto E perceberam que não era um objeto E sim, um corpo humano de uma mulher E ela estava vestindo o vestido verde Estava enrolada em um cobertor E amarrada com a corda pesada Imediatamente, eles correram para a polícia E conversaram com o superintendente A.D. Eman Roth Mas, ele achou aquilo tudo muito esquisito E ele disse que provavelmente não era um corpo E sim, um cervo Mas, definitivamente, não era um cervo Assim que Eman Roth viu o corpo Ele entrou em contato com o procurador legista Do condado de Cleland Chamado Ralph Smythe E o xerife Charlie Camp Que na mesma hora foram correndo para o local Para poderem tirar o corpo do lago Mas, tinham algumas coisas Um tanto quanto esquisitas Primeiro, porque o corpo da mulher Não estava em um nível de decomposição Em que era esperado E também não estava inchado Como geralmente acontece Quando um corpo fica na água Por tanto tempo E o legista, o Dr. Kavener Chegou a dizer que ele nunca tinha visto Um cadáver daquele jeito Porque parecia que ele estava Do mesmo tamanho Em que ele deveria ter Quando ele foi colocado lá em primeiro lugar E uma coisa ainda mais esquisita E estranha E bem bizarra para eles naquela época Era que o corpo estava Como eu posso dizer? Estava com uma textura diferente Meio que como se fosse uma cera Ou até mesmo um sabão Pois é Acontece que o que tinha acontecido Com o seu corpo Foi um processo conhecido como Saponificação Que é basicamente A conversão de ácidos graxos Em sabão E ocorre mais ou menos assim Quando um corpo é colocado Em águas profundas Geralmente lá no fundo É bem gelado E isso impede o processo De decomposição E os sais e o cálcio Presentes na água Foram lentamente Transformando o tecido A pele Em algo parecido Com sabão de marfim Chamado Agipossere Ou Cera cadavérica E todo esse processo Faz com que o corpo Acabe flutuando E ele fica muito mais conservado O que é incrível Para uma análise depois Porque você consegue Ver direitinho ali Os ferimentos E consequentemente A causa da morte E esse corpo O corpo dessa mulher Que foi encontrado Ele só não foi encontrado Muito tempo antes Porque Ele estava amarrado Com a corda Então teve o processo De decomposição Da corda E quando a corda Foi, né Decomposta E acabou se soltando O corpo Consequentemente Flutuou até a superfície Após retirarem O corpo do lago Ele foi levado Até o mortuário De Christman Onde Após a análise Foi descoberto Que A mulher deveria ter Cerca de 30 anos de idade E que ela havia sido Espanhada E espanhada Até a morte E acreditava Que ela havia sido Colocada no lago Crescent Há 3 anos E apesar de A parte superior Do seu corpo Mais especificamente Os tecidos moles Olhos Lábios E nariz Terem desaparecido Por conta Dos animais Ficaram comendo Ela estava bem Preservada Porém Apesar disso Não seria nem um pouco Fácil identificá-la Por conta Dessas partes moles Que estavam faltando E também Porque as suas digitais Também Não existiam mais Pelo fato De ela ter sido A primeira pessoa O primeiro corpo A ser encontrado No lago Crescent Ela ficou conhecida Como a dama do lago E só abrindo um parêntese Que não tem nada a ver Com o caso Tem um livro chamado A garota do lago Que é até esse aqui Que eu indico pra vocês Porque é um livro Bem legal Agora voltando Para o caso Agora A polícia Precisava identificá-la Não é mesmo? Mas enquanto isso Ela acabou sendo Enterrada Como a Jane Doe Em um campo oleiro Perto de Port Angeles A teoria principal Do caso Foi de que ela Poderia ter sido Uma mulher chamada Marion Frances Stephens Que havia desaparecido No parque olímpico Em 1939 E as roupas Dessa vítima Eram muito parecidas Com as roupas Que Marion Estava usando Exatamente no dia Do seu desaparecimento Que foi em algum dia Em setembro Mas rapidamente Foi descoberto Que não era A mesma pessoa Considerando que Marion Tinha uma vértebra Quebrada no pescoço Enquanto a dama do lago Não tinha Mas finalmente 14 meses Após a sua descoberta Ela foi identificada E tudo isso Por conta de registros dentários Acontece que após Um exame ser feito Em sua boca Foi descoberto Que ela tinha Uma placa dentária Bem diferenciada Fazendo com que os investigadores Tivessem agora Pelo menos Uma pista De que ela poderia ser Já que não era Tão comum Uma pessoa ter Aquele tipo de placa Como a dama do lago Tinha Então como uma forma De tentar Expandir essa informação Para os dentistas Eles colocaram a imagem Em uma revista Quer dizer Eu acho que foram Em várias revistas Mas eram revistas profissionais De dentistas E não demorou muito Até que eles recebessem Uma ligação Em um certo dia Um dentista Da Dakota do Sul Chamado S.D. Falkton Tava ali de Buenas Revistando as revistas Vendo Dando uma estudada Aquela coisa toda Quando ele se deparou Com essa imagem Publicada Pela polícia E na mesma hora Ele reconheceu Aquela placa dentária Afinal Ele tinha feito Então ele começou A foliar os seus registros Até que ele reconheceu E encontrou a paciente Pouco tempo depois Em 1941 A dama do lago Finalmente foi identificada Como sendo Uma mulher De 38 anos de idade Que trabalhava No Lake Crescent Tavern Chamada Haley Brooks Leighton E Linworth Nasceram Dia 8 de janeiro De 1901 Em Greenville No Kentucky E era filha De um casal De trabalhadores Rurais Apesar de não Se ter muitas informações Sobre a sua vida Pessoal E a sua infância Considerando Que esse caso É muito antigo Sabemos Que ela gostava Muito de viajar E estava sempre Se mudando Para o oeste Em busca De uma vida melhor Em 1919 Ela se casou Com um homem Chamado Floyd James Spranker Mas o relacionamento Não durou muito tempo E logo Eles se divorciaram Em 1933 Ela se casou Novamente Dessa vez Com um homem Chamado Donald B. Strickland Mas também Não deu muito certo E eles se divorciaram Em 1936 Nessa época Haley estava morando Já em Port Angeles E estava trabalhando No restaurante Lake Crescent Tavern E foi lá Onde ela conheceu Um outro homem O seu novo amor Que era um homem Chamado Monty Gomery Jay Elingworth Mas conhecido Apenas como Monty Monty era um motorista De caminhão de cerveja E tinha uma certa fama De ser bem mulherengo Mas os dois Acabaram se apaixonando Super rápido E engataram Em um relacionamento E pouco tempo depois No dia 16 de junho De 1936 Eles se casaram Porém O relacionamento Definitivamente Não era Tão perfeito assim Na verdade Era bem turbulento Pra dizer o mínimo Considerando Que Monty Não era tão legal E tão agradável Quanto Haley Imaginava no começo Muito pelo contrário Ele era um embuste Ele era extremamente abusivo Controlador Violento E viciado em álcool E infelizmente A gente já sabe Onde isso vai acabar Né Mais um caso De violência doméstica Constantemente Haley era vista Chegando no trabalho Com olhos roxos E com vários hematomas Só pra vocês terem noção Apenas 5 meses Após o casamento A polícia Teve que ser chamada Por conta de uma briga Que eles tiveram Que estava claramente Muito violenta Eles nem chegaram A ter a famosa Fase de lua de mel Onde tudo são flores E tudo é lindo E maravilhoso Porque logo após o casamento Monty virou a chavinha E se mostrou Completamente diferente E infelizmente Perto do Natal De 1937 Haley E Lingard Desapareceu Misteriosamente A última vez Em que ela foi vista Foi no dia 22 de dezembro Daquele ano Quando ela saiu do trabalho E disse que ia voltar Pra casa Pra esperar pelo marido Que no momento Estava em uma festa Em Port Townsend Quando seus amigos Perceberam que ela não Estava aparecendo no trabalho No dia seguinte Eles imediatamente Começaram a questionar Afinal todo mundo sabia Do relacionamento abusivo E Monty disse Uh, respira Ele disse que ela havia Fugido com o homem Para o Alasca Mas obviamente Isso não fez com que As suspeitas diminuíssem Porque ninguém acreditou nisso Né, por motivos óbvios E quando seus amigos Descobriram que nem a sua família Havia ouvido falar dela Por tanto tempo Suas suspeitas só aumentaram Tudo tava muito esquisito Muito estranho Mas eles não tinham Um corpo E não tinham como provar Que Monty estava mentindo Então ele conseguiu o divórcio Porém O que as pessoas acharam Ainda mais esquisito Era o fato De que ele pediu o divórcio Por incompatibilidade E não por abandono Sendo que ele mesmo Disse que ela havia fugido Com um homem Para o Alasca Suspeito Depois disso Ele se mudou pra Califórnia Com a mulher Que ele já conhecia De Port Angeles Chamada Eleanor Que aparentemente Já estava tendo um caso Com ele Desde antes Do desaparecimento De Halle E que na verdade Era colega de quarto Da irmã dela Com a partida de Monty O caso de Halle Infelizmente acabou caindo No esquecimento E as pessoas tiveram que Continuar com suas vidas Seguir em frente Enfim E eles tinham pouquíssimas esperanças De que algum dia Eles descobririam Que teria acontecido com ela Ou até mesmo Onde ela estava Até que quase três anos depois Em 1940 O seu corpo foi encontrado No lago Crescent E obviamente Monty Gomery Jay E Linworth Era o principal suspeito No caso No dia 26 de outubro De 1941 Ele foi preso E levado sob custódia Pelo xerife de Los Angeles E pouco tempo depois Ele foi acusado De assassinato Então Ele foi levado de volta Para Port Angeles Onde o seu julgamento Começou no dia 24 de fevereiro De 1942 E só pra você ter noção O quão gigantesco Esse caso foi na época Ele estava literalmente Competindo por atenção Nos jornais Com a segunda guerra mundial Pois é Assim que alguma nova informação Surgia Os jornalistas Iam desesperados Para o jornal Para a sede lá Para que eles conseguissem Publicar a informação Antes de todo mundo E a própria comunidade Ficava esperando Na frente do tribunal Para saber de alguma coisa E isso durou Nove dias Mas claro que Monty Não ia desistir Tão fácil assim Não é mesmo? Ele disse Que aquele corpo Não era o de Hallie Hallie Afinal Tinha fugido Com o homem Para o Alasca E a última vez Que ele havia visto Ela estava Muito viva Mas Obviamente O dentista Da Dakota do Sul S.D. Faulkton Era uma testemunha Extremamente forte Afinal Como eu falei Aquela placa dentária Não era comum E com certeza Pertencia A Hallie E Lindworth Mas Apesar de eles Terem um corpo E ter certeza De que era Hallie Eles não tinham Nada que provasse Que Monty Era o responsável Pela sua morte Além dos rumores Que estavam circulando Pela cidade Nisso Os investigadores Começaram a olhar Melhor Para as coisas Que haviam sido Encontradas com ela E seus amigos Confirmaram Que aquelas roupas Realmente pertenciam A Hallie E além disso Os investigadores Fizeram alguns testes Algumas análises Com a corda Em que ela havia Sido amarrada Para descobrir De onde ela veio E qual era o tipo De fibra E é aqui Meus amigos Que tudo muda E a justiça vence Pouco tempo depois Os investigadores Conversaram com o dono Do restaurante Em que Hallie Trabalhava O Lake Crescent Tavern E ele disse Que naquela época Ele havia comprado Uma corda 30 metros De uma corda Para que ele pudesse Usar para amarrar Seus barcos E nisso Ele emprestou Uma certa quantidade Para um motorista De caminhão De cerveja Lembram Que Monty Era um motorista De caminhão De cerveja Nossa Que coincidência Né Então Ele disse Que o seu caminhão Havia atolado Na grama E que ele precisava Da corda Para desatolá-lo Porém O dono Do restaurante Não havia Dado a corda Para ele Ele havia emprestado Apenas E esperava Receber de volta Mas isso Nunca aconteceu E ele conseguiu Identificar Positivamente Como esse homem Sendo Monty E Linworth E só Para colocar A cereja No topo Do bolo As análises Voltaram E confirmaram Que a corda Desse homem O dono Do restaurante Era exatamente Igual A corda Que foi encontrada Em Harley E Linworth Após Quatro horas De deliberação O júri Chegou A um veredito No dia Cinco de março De 1942 Eles consideraram Monty Gummery Jay E Linworth Culpado de assassinato Em segundo grau E ele foi condenado A prisão perpétua Na penitenciária Do estado De Washington Em Walla Walla Mas claro Que eu não podia Deixar O vídeo Acabar Sem deixar Vocês com raiva Porque isso é uma coisa Que acontece bastante Nesse canal Porque ele teve direito A liberdade condicional E ele foi liberado Em 1951 Após ficar Apenas Nove anos Na prisão Eu sei Quando ele ficou livre Ele voltou Pra Califórnia Não sei se ele voltou A morar com Eleanor Ou não Mas ele morreu No dia 5 de novembro De 1974 Mais tarde Uma pessoa Que morava Na região De Port Angeles Disse que acreditava Que o caso O crime Não foi premeditado E que provavelmente Naquela noite De dezembro De 1937 O casal Teve mais uma briga Como eles sempre tinham Só que dessa vez Monty acabou Perdendo o controle E consequentemente Matando o Halley Depois Uma criminologista Do gabinete Do procurador Geral Do estado De Washington Chamada Hollis Foods Sustentou Essa teoria Ela havia ajudado A investigar o caso Lá no começo E ela disse Que depois do crime Ele tentou esconder O seu corpo E pra isso Ele o colocou No porta-malas Do seu carro E dirigiu Até o lago Crescent Já que ele sabia Que tinha algumas partes Do lago Que eram Extremamente fundas E que se ele colocasse E que se ele colocasse ali Dificilmente o corpo Seria encontrado Mas ele não sabia Né ali Do processo De saponificação Que depois de 3 anos Ressurgiu o corpo De Halley E ele foi preso Além de tudo isso Muitas pessoas acreditam Que ele não fez Tudo isso sozinho E que ele teve ajuda Mas ninguém mais Foi acusado Do crime E é aquilo né Nunca saberemos E claro Que eu não poderia Deixar de falar De uma parte Mais sobrenatural Se não Não seria um especial De sexta-feira 13 Acontece que Como a grande maioria Dos casos De mortes violentas E mortes misteriosas Existem algumas Aparições E algumas lendas E como o lago Crescent Já tinha A sua lenda Lá da montanha Que jogou um monte De pedra na galera Com Halley Lingworth Não seria diferente De acordo com Alguns moradores locais O seu fantasma É visto com bastante Frequência No Lake Crescent Tavern Hoje em dia Conhecido como Lake Crescent Lodge Que era onde Ela trabalhava Muitas pessoas Chegaram a relatar Ter visto o seu fantasma Andando pelo restaurante Fumando Ou até mesmo Que ela chegou A falar com eles Outros disseram Que viram o seu fantasma Andando pelas margens Do rio Né Do lago E muitos funcionários Afirmaram Ter ouvido Ela subir Nas escadas E também Claro que não Poderia faltar As luzes Piscando Os objetos Se mexendo E as músicas Do além De acordo com Alguns relatos Ela era uma figura Translúcida Escura E muito pálida E algumas pessoas Também afirmaram Que viram Tipo uma versão Fantasmagórica Do próprio Monte Enquanto Ele rimava Pelo lago E jogava Hallie E Lingworth No lago Crescent E é isso Gente Esse foi o nosso Vídeo especial De sexta-feira 13 Não se esqueçam De se inscrever Deixar o seu like Que é muito importante Para a divulgação Do canal E se você tem Alguma sugestão De casos criminais Mitos Lendas Ou basicamente Qualquer tipo de história É só comentar Aqui embaixo Que eu noto tudo E tento trazer O mais rápido possível E não se esqueçam Que se vocês Têm alguma história Sobre algum caso criminal Em que vocês Estiveram envolvidos Ou alguém da sua família Ou algum tipo De história Mais sobrenatural É só mandar Para o e-mail ddmeianoitestories Arroba gmail.com E antes de acabar O vídeo de hoje Vocês sempre me perguntam Jayse Qual é o batom Que você está usando E eu sempre esqueço De falar De colocar aqui Na descrição Ou de responder O comentário de vocês Então Hoje por algum milagre Assim eu lembrei Mas na verdade Eu deveria ter vergonha De mostrar o batom Que eu estou usando Porque sinceramente Eu nem sei se ele está Mais na validade Estou aceitando As indicações Por sinal De batons Que você não sinta Que você está de batom Porque eu odeio sentir Que eu estou com batom E o que eu estou usando É esse aqui Da Playboy Número 6 É batom Líquido Fosco Espero ter ajudado E é isso Até semana que vem Tchau Tchau Tchau